Ficou ferido durante esse acidente, envolvendo também um ônibus. Everton Correia tem os detalhes pra gente. Segundo a polícia, o acidente que foi nesse trecho da BR-230, perto do Hospital Metropolitano em Santa Rita, aconteceu depois que o condutor desta moto tentava fazer uma ultrapassagem e foi trancado por um outro veículo. A vítima vinha com a namorada. Apenas o motociclista ficou ferido. Este médico, que passava no local, parou pra prestar socorro. Estava desacordado, o pessoal querendo levar ele pra UPA, eu disse, não, precisa esperar o SAMU, né? Tem um colega meu que estava na regulação, aí liberou logo a USA. Quem estava aqui perto disse que isso foi exatamente o que que aconteceu? Rapaz, a irmã, a namorada dele disse que foi um ônibus que trancou. Um ônibus que trancou? Foi. Trancou ele e eles caíram aqui. Ele estava desacordado? Como é que o senhor percebeu? Estava desacordado. Glasgow 3. Isso quer dizer que é grave? Grave. Não tem reação nenhuma que ele apresenta. Olha, o Hospital de Trauma não divulgou o estado de saúde dessa vítima aí do acidente que aconteceu em Santa Rita. E agora nós vamos voltar a falar com o repórter... desacordado.